MÚSICA 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 O que é isso? . . . E aí Eu quero mais uma reunião para a Polícia do Estado, o Mal do Sol No primeiro dia, principalmente, para o Estado de Liga Muita gente foi vítima de pequenos furos De celular, principalmente, celular Então, fique atento Você compra um iPhone, você compra um telefone caro Vem aqui, talvez nem pagou o telefone nenhum Pede o telefone para o maluco Muito obrigado, muito obrigado a todos os nossos patrocinadores É, agradecendo aí o Secretário de Saúde Que mandou chamar mais duas ambulantes Parabéns aí o Secretário de Saúde, nosso Secretário de Saúde Luiz Salomão, parabéns Luiz Aí, ó, vou buscar lá mais duas ambulantes Para ficar de continuão Aqui para quem está Socorro E aí E aí E aí E aí E aí O que é a criança que quebrou o braço? O que é a criança quebrou o braço? O que é a criança quebrou o braço? O que é a criança quebrou o braço? O que é a criança? O que é a criança quebrou o braço? 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 O que é criança quebrou o braço? As ambulâncias aí. Pessoal do SAMU. Passamos aqui no curso médico da Secretaria de Saúde. Estou voltando aqui. Margarete, você machucou a perna, está bem agora? Estou bem, só foi um susto. A moça já machucou o nariz. Há outras pessoas chegando aqui. Outra moça que se machucou. Solta. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha. Porque a gente estava na arquibaldada. Na área de segurança. O boi saiu atropelando todo mundo. Todo mundo pegou o moço lá. A segurança do parque. Para deixar um boi, cadê o profissionalismo? Minha filha. Olha como que vai minha filha. Você permite a gente filmar sua filha? Pode filmar. A sua permissão então. A segurança. A segurança. Você dá um espaço? Por favor, só dá um espacinho. Dá um espaço. Ela só precisa de espaço. Obrigadinho. Por favor, pessoal. Tinha de ter essa segurança aqui. Lá na arena, não é agora não. Foi um pedido da família filmar. Para tentar. Foi um pedido. É a sua memorada? É. É infelizmente, não é? Não, é. É o meu riso. Mais uma pessoa chegando aqui. Na área de atendimento médico. Mais uma senhora ferida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí eu vi aqui um monte de gente correndo para o nosso lado O boi ia pular em cima de mim, pisar em cima de mim Aí eu caí assim, veio cair em todo mundo em cima de mim Eu tava pertinho da areia Eu achei que eu ia morrer A única sensação que eu senti foi essa Crianças, assim, a gente tá perdendo um menino que tava com a gente Ele não é criança, ele é adolescente A minha amiga tá procurando ele lá E assim, a minha filha saiu me puxando E eu caí, eu fomos cruzando em cima de mim Nossa, foi a pior sensação que eu senti na minha fila Meu Deus Você machucou a perna? Foi, eles pisaram em cima de mim A sua amiga também machucou? Eu machucuei, não Graças a Deus Caiu em cima de você, vai ser também Graças a Deus, eu tô nervosa mesmo Eu tô tremendo Bom, várias pessoas chegando aqui, o bombeiro Bombeiro com mais uma pessoa aqui, ferida A gente só tá mostrando as imagens com autorização das vítimas E a autorização das vítimas Não, 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 não Tchau, tchau. Parque dos Exposições Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Mais alguém com ferimento grave? Mais alguém com ferimento, mais alguém com ferimento? . . . . o senhor você vai com aquela moça ali por favor ô socorresta pede um aqui para me ajudar isso meu senhor obrigado secretário, momento difícil mas o secretário dando toda a cobertura aqui Cadê o SAMU? Preciso dessa aqui, você tem que caminhar para mim Está aí o secretário de saúde presente Luís Salomão dando assistência pessoalmente aos feridos Vamos dar licença, por favor O momento é difícil Vamos fazer um cordão aqui O pessoal organizando aqui O secretário dando a cobertura Luís Salomão Vale a testa Segura aqui Segura aqui O secretário Vamos juntar aqui Vamos, vamos, eu vou falar com vocês agora Vou falar Não, mas não vai falar com vocês agora Não, mas não vai falar com vocês agora Vani, Vani, cadê a outra? Então vamos, vamos O que vai falar com vocês agora Vou falar, deixa só Só atender o seu convívio Aqui no barco de exposição O secretário O secretário vai atender O secretário vai atender O secretário vai atender A sua filha O secretário O secretário O secretário O secretário O secretário de saúde O Luís Eduardo Salomão Que vai comentar em relação a esse incidente que aconteceu aqui Várias vítimas sendo atendidas Luís Na verdade Nós já atendemos todos Infelizmente aconteceu esse incidente Vocês viram aí a nossa mobilização rápida aqui Para dar o atendimento realmente digno A nossa comunidade Nós estamos após Toda a equipe de saúde está mobilizada nesse momento E conseguimos atender Eu não tenho aqui o número certo Mas lá na arena Nós atendemos quatro pessoas Agora aqui no posto médico Eu não tenho o número ainda exato Vou conversar com a minha equipe Com a doutora Que está aqui de prontidão também Para a gente poder fazer um balanço E lavrar no nosso nível de ocorrência Doutora Quantas com suspeita de fratura? Então Até então No nosso posto foram em média Seis pessoas Mas todas as pessoas já foram encaminhadas Para o ponto de socorro Tá? Todas já foram criadas Nenhuma coisa criada Informação de que um teria risco de óbito Não Não tem essa Suspeita de fratura Não tem essa Suspeita de fratura Não tem essa informação Com suspeita de óbito Quantas pessoas? A gente sabe dar Total aqui no posto Como bem a doutora disse Seis atendimentos E lá na arena mais quatro Então No total de dez atendimentos Até esse momento Precisamos levantar o número certinho Para passar para vocês aí O nosso número Na verdade Nós Do Departamento de Saúde Descantarém Municipal de Saúde Não podemos afirmar Se aconteceu uma falha Lá na arena Ou não Porque nós não organizamos Essa parte do rodeio O que cabe a nós Nós fizemos E estamos aqui a posto A dar um atendimento A nossa sociedade Infelizmente Aconteceu esse incêndio Luiz Eu posso Na verdade A hora que eu vi o que aconteceu De pronto Eu já me encaminhei Lá na arena Para ajudar Na organização No fluxo que nós íamos seguir Naquele momento Realmente nos assusta Como ser humano Como cidadão Mas como profissional de saúde Prestei ali Os atendimentos Que a população mereceu Qual será o suporte Para essas vítimas O pronto-socorro Luiz? Nós temos Toda a nossa Equipe de saúde Dentro do pronto-atendimento Preparada Para atender Para dar o suporte De retaguarda Que é o nosso posto médico E também está equipado Então Hoje Na verdade Começamos um plantão Desde quarta-feira Ele se estende Até domingo Com mais profissionais Lá no pronto-socorro Mais médicos Mais enfermeiros E mais técnicos E a partir de agora Como que fica a questão Dessas pessoas Terão um certo apoio Da Secretaria Municipal de Saúde? Com certeza Nós temos que dar Esse atendimento Imediato Para todos Para a gente ter noção O que aconteceu A realidade Lá na arena Não teve nenhuma criança Que foi transportada Pelas ambulâncias Eu já acredito Que já Todos os pacientes Então Eu não sei Porque eu não estava aqui Eu estava lá Dando os primeiros socorros Lá depois Que eu vim para cá Para a gente organizar o curso Dois Vai acompanhar de perto A situação de todas as vítimas Com certeza Esse é o nosso papel E nossa obrigação Nós não estamos aqui Fazendo favor Nós não estamos aqui Fazendo favor para ninguém Nós temos por obrigação Prestar o atendimento E prestar assistência médica Para todos Foram quantas ambulâncias Para dar suporte Doutora Alguma situação Que preocupasse Foram mais de 6 ambulâncias Que já foram transportadas Fora obrigada Mas todas já foram direcionadas Para o pronto-socorro A equipe já veio rapidamente Liberou o local Então a gente acredito Que a situação já esteja sob controle Pelo que a senhora Acompanhou aqui de perto Alguma deve ficar em observação? A gente direcionou os pacientes Para o pronto-socorro A gente não deixa aqui em observação Até porque lá Eles não dão atendimento Tá bom? A gente fez o primeiro atendimento Mas já foram encaminhados rapidamente Para o hospital Que é onde eles devem ser Bom secretário Infelizmente uma fatalidade Infelizmente acidentes acontecem E aconteceu Como bem disse A organização do Rodei Há muitos anos Que não vi um touro pular uma cerca E infelizmente tivemos esse acidente hoje